Cavaleiros do Apocalipse, voltem para suas tumbas, é isso mesmo, porque eu venho falando há muito tempo aqui no canal sobre a tal narrativa de que tá tudo errado e de que o Internacional era um sério candidato ao rebaixamento. E isso tem sido falado por alguns colorados que parece que realmente não acompanham o desempenho do Internacional desde a chegada de Fudeu e quando eu falo desempenho do Internacional, tá gente? Eu falo desempenho da equipe titular do Inter. Era a equipe principal do Internacional, não aquela equipe reserva que tava jogando o Brasileirão enquanto o Inter, na verdade, desculpa palavreado, tava cagando pro Campeonato Brasileiro e pensando na Copa Libertadores da América. Não essa equipe que jogou contra o Bahia sem cinco titulares, eu ouvi muitos colorados menosprezando isso daí, dizendo que tinha que ter vencido igual sem meio time titular. Esse é o verdadeiro Internacional. Esse é o verdadeiro Inter treinado por Eduardo Cudê. Esse é o Inter que eliminou um River Plate na Copa Libertadores da América. Esse é o Inter que venceu na altitude de La Paz o Bolívar e depois eliminou o Bolívar dentro do estádio Beira Rio. E esse é o Inter que, apesar de infelizmente eliminado da Libertadores da América, foi melhor do que o Fluminense nos dois jogos. Esse é o Inter com futebol que a gente sabe que ele pode apresentar. É óbvio que a gente não vai esperar que o Inter faça cinco, seis, sete, todos os jogos. Mas fato é, o time titular do Internacional com diversos jogadores de seleções é muito superior, mas muito superior do que todos estes times que estão na parte de baixo da tabela. Então não tem motivo pra essa preocupação. Só que o que que acontece? Parece que muitas vezes o torcedor colorado não se atenta nisso. Há uma campanha muito forte, há um bom tempo, pra tentar amedrontar o torcedor do Inter por um risco de rebaixamento. E sim, conforme o Inter acabava perdendo no Campeonato Brasileiro, tropeçando devido a um certo menosprezo pela competição nacional. Já que estava em uma Copa Libertadores da América, estava jogando com o time reserva em boa parte do Brasileiro, pelo menos nos últimos meses, isso serviu pra ajudar ainda mais a criar essa narrativa de que o Inter era um sério candidato ao rebaixamento. Espero que depois de hoje, aliado à atuação no Grenal, onde o Inter jogou com seus titulares, aliado às atuações na Libertadores, embora sim, eu sei o Inter tenha sido eliminado, mas tô falando de atuações, nem o Colorado mais fique com a pulga atrás da orelha de que o Internacional vai cair ou vai brigar até o final pra não cair. Não vai. Hoje o Inter aproveitou da grande fragilidade do Santos e fez o que deveria ter feito, vencer. E venceu com folga. Hoje escancarou que o Inter é muito superior às equipes da parte de baixo da tabela. E que isso de brigar contra o rebaixamento não basta de uma narrativa. Narrativa, e eu te explico, por dois motivos. Primeiro deles, uma narrativa de um suposto rebaixamento do Internacional, de uma briga contra o rebaixamento, gera comoção, gera corneta, gera revolta, e tudo isso gera engajamento pra quem noticia e pra quem fala, e consequentemente dinheiro pra essas pessoas. E o segundo ponto, interesses políticos. Fiquem atentos. Tem jornalista, tem comunicador que tá querendo plantar crise, fiquem atentos por interesse político. Nós temos eleições no final do ano. Então repito o que eu disse agora no início do vídeo, Cavaleiros do Apocalipse, voltem pras suas tumbas. Eu falei que o Inter tinha tudo pra ir bem nesta sequência de seis jogos. Começou mal contra o Bahia, como nós já esperávamos que não seria um jogo fácil devido a tantas reservas, mas hoje se impôs. Fez 7x1. E segue agora pegando nas próximas partidas times da parte de baixo da tabela. Jogando o que jogou hoje, com seus titulares tendo todos à disposição, assim como terá ao menos na próxima partida, tem tudo pra fazer nove pontos nos três próximos jogos. Neste momento o Inter está novamente cinco pontos acima da zona de rebaixamento. E nove pontos abaixo do G6, da zona da Copa Libertadores da América. Ou seja, o Inter, pra sonhar como a Libertadores, pra entrar ali num G6, tem que tirar nove pontos em trinta, que ainda tem disputa. Gente, tem muito ponto ainda em disputa. E repito que eu já venho falando há muito tempo, inclusive após derrotas do Internacional, e já fui muito xingado aqui no canal e tudo bem, faz parte, o Inter tem elenco pra muito mais, o Inter tem time pra muito mais, e tem um treinador que é viciado em trabalho, que sempre busca mais. E a maior prova foi hoje. Quando o Inter fez o quarto gol, a câmera pega o Wanderson comemorando e pega Cudê com a cara fechada e já pedindo foco pros jogadores. 4 a 0 estava o jogo. Vocês lembram? Primeiro turno, 1 a 1 na Vila Belmiro contra este mesmo Santos. O Inter com a bola no ataque, no último lance do jogo. E Mano Menezes gritando na beira do campo, pedindo pra recuar, baixar as linhas, segurar o empate. Mudou a postura, gente. Mudou a visão. Hoje nós temos um treinador que sempre busca vencer, independente do adversário. Às vezes corre muitos riscos, às vezes abre demais o time. Mas é um treinador viciado em trabalho, viciado em vencer. Hoje o Inter tem, repito, um elenco, um time titular, com diversos jogadores de seleção. Nós temos Rocher da seleção do Uruguai. Nós temos Johnny da seleção dos Estados Unidos. Nós temos Arangues da seleção do Chile. Nós temos Enervalência da seleção do Equador. E não somente isso. Se a gente pegar individualmente, nós temos Rocher que é titular da seleção do Uruguai. Nós temos um Arangues que é titular da seleção do Chile. Nós temos um Johnny que é titular da seleção dos Estados Unidos. Nós temos o Enervalência que não somente é titular da seleção do Equador, como em duas Copas do Mundo, em seis jogos, fez seis gols. Confiem, gente. Confiem. Óbvio que a gente queria muito a Libertadores da América e ficou aquele gosto horrível. Aquele gosto muito ruim de ter deixado escapado da maneira que foi. Ainda mais por termos jogado melhor do que o Fluminense nas duas partidas. Mas o Inter está num caminho correto. E vou repetir o que eu já falei em outras oportunidades. Inclusive, após a derrota contra o Bahia, que muita gente fez terra arrasada. O ano de 2024 começa pela permanência de Eduardo Cudê e manter esta base do elenco do Inter Nacional. Estamos com o elenco... Tudo bem, o Inter tem as suas falhas no banco de reserva, as suas carências têm que reforçar. Então, vou dizer, temos um time titular muito bom. melhor, peça por peça, do que a maioria dos times do futebol brasileiro e do que do futebol sul-americano. O Inter pode muito mais. E hoje, mais uma vez, para a tristeza de diversos criadores de crise, isto ficou claro. Uma vitória maiúscula. Uma das maiores goleadas da história do futebol brasileiro. contra um fragilizado Santos, realmente, que eu acho que vai cair para a Série B neste ano. Mas não deixa de ser um tradicional Santos. Uma das equipes mais tradicionais do futebol brasileiro. Vitória maiúscula. Para dar mais tranquilidade no ambiente colorado, mais tranquilidade para o torcedor e um pouco mais de alegria. Vamos por mais. E quem segue secando, quem segue criando crise, quem segue querendo o pior por interesse político, não foi hoje. E antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo o que tu achou do desempenho do Internacional neste domingo. E digo mais, o que tu espera deste Internacional de Eduardo Cudê para 2024? 2024, caso Cudê fique após as eleições do final do ano. Que ele disse que vai tomar a decisão após a eleição. Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.